Se o seu Exu fizer isso, toma muito cuidado. Eu tenho uma coisa pra te falar. Oi, seja muito bem-vindo, sou Pérola de Manjá, sacerdotismo umbandista e eu ajudo você a se conhecer espiritualmente através da Umbanda, é isso mesmo. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, me segue nas redes sociais, o meu arroba é o mesmo em todas as redes e ele fica aparecendo assim nos cantinhos do vídeo. Agora sim, vamos falar, gente, se o seu Exu fizer isso, Exu, coloca muitas aspas aí nessa palavra, Exu, tome muito cuidado, porque você pode estar sendo enganado. Eu vi aí nas redes uma afirmação de que, ah, se eu firmar o meu Exu e pedir qualquer coisa pra ele, absolutamente qualquer coisa, mesmo pra que ele faça o mal pra alguém, se tiver ali naquela firmeza, tudo que ele pede pra mim, ah, coloquei tudo direitinho, então ele vai atender. Porque eu fiz a firmeza. Isso já passou pela sua cabeça? Você já viu alguém afirmando isso? Eu já vi. Já vi, inclusive, pessoas muito grandes nas redes sociais afirmando de que se você colocar mais bebida pra pombagira, aí ela vai te atender e ela não vai atender a outra pessoa que colocou menos bebida. Um absurdo, um absurdo. Bom, depois, isso é conteúdo pra um outro vídeo. Será que isso não é um espírito se passando por Exu? Porque, assim, nos dias de hoje, cara, isso tá muito, muito comum. É espírito obsessor, utilizando o nome de Exu pra conseguir status, pra conseguir credibilidade, pra conseguir confiança, e pra conseguir acessar a vida da pessoa e poder ali atuar e sugar todas as energias que ele quer roubar de você. Porque, assim, Exu é um ser de luz, que ele já tem a ética, já tem o conhecimento e tem os poderes. Mas como pode eu, uma pessoa errante, encarnada, que tô aqui me lascando pra poder evoluir, pra poder aprender, poder ter poder pra mandar um espírito de luz fazer uma coisa? É claro, assim, olha, tem uma questão, né? Você pode pedir pra Exu uma coisa. Agora, se ele vai atender ou não, é critério do Exu. Porque ele que tem o discernimento, ele que tem a visão, ele que tem o conhecimento pra poder dizer, peraí, mas isso aqui que essa pessoa tá pedindo, ela merece mesmo? Não, não merece? Então eu não vou fazer. Não vou. Ela não merece. Se eu fizer isso, ela vai ter uma vida bem boa. Nossa, ela vai ter uma vida muito boa se atender esse pedido. Mas, com essa vida boa, ela vai conseguir aprender aquilo que ela precisa aprender? Não. Ela precisa passar por essa dificuldade na vida dela pra ela aprender aquilo que ela precisa pra evoluir. Então eu não vou fazer ela ter essa vida boa que ela quer, não. Ela vai continuar tendo a vida que ela tem. Porque ela só vai conseguir aprender tendo a dificuldade da vida que ela tem hoje. Então eu não vou fazer isso pra ela, não. Agora, se você fala assim, não, eu quero isso. Ah, eu vou colocar isso, isso, isso na oferenda, porque sempre pede isso, 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 e ele vai atender por causa disso. Ele sempre me atende. Sinto muito, irmão. Não é isso. Porque Exu é ele que determina o que vai ser feito, não é você com a quantidade de coisas ali. Exu, não dá pra comprar Exu. Não dá. Eu sinto muito, assim, a minha sinceridade, sinto muito, mas não dá pra comprar Exu, meu filho. Não dá. Se você pode comprar a entidade que se diz Exu que te acompanha, sinto muito informar, mas não é Exu. Não é Exu. Não tem dinheiro no mundo capaz de comprar Exu. Você acha mesmo que colocar uma vela, colocar um charuto, colocar uma cachaça cara lá, vai fazer ele fazer o que você quer? Pelo amor de Deus, né, meu filho. Pelo amor de Deus. E isso é espírito obsessor, tá? Quem atende os seus pedidos prontamente, te obedece. Te obedece. Não é ele que determina o que vai ser feito. E sim você, pessoa encarnada, errante, que determina, é obsessor, meu filho. Alguns chamam de quiumba, alguns chamam de egums. Eu chamo mais de obsessor, assim, pra ficar um pouco mais fácil de compreensão, né? Porque a gente fala, às vezes, quiumba, a pessoa não sabe o que isso significa. Fala egum, não sabe o que isso significa, tá? Quiumba e egum é a mesma coisa que o obsessor, tá? Quiumba e egum tem algumas questões que diferenciam eles. Tem vídeos já explicando disso, daí você procura pra saber mais. Ok? Então, presta muita atenção, toma muito cuidado, porque você pode estar firmando aí com você uma entidade que não é um Exu. Está firmando uma entidade que tem uma vibração muito baixa. E essa vibração muito baixa vai te puxar pra onde? Pro chão. E quando ela te puxa pro chão, meu filho, aí, ó, é bem difícil de levantar. Dá sim, mas é bem difícil de levantar. E quando você está com uma afinidade muito grande com esse obsessor, isso afasta ainda mais os guias de luz. E aí você fica inacessível, intocável, ao ponto de vista deles, porque eles têm uma energia tão leve, tão alta, e você tem uma energia tão baixa, que fica inalcançável. Sabe? Não é porque ele não quer, porque ele virou as costas e tal. Não, você se colocou dentro de um buraco. E ele não consegue alcançar aquele buraco. Sabe? E não é porque ele é fraco, não. Não, a gente precisa fazer a nossa parte. Sabe? Eu quero ter uma bênção na minha vida. Ah, eu quero ser multimilionária, exemplo. Eu quero ser multimilionária. Ah, vou sentar no sofá e assistir Netflix. Eu vou ser multimilionária se eu sentar no sofá e assistir Netflix? Ou eu vou ser multimilionária se eu pegar e abrir uma empresa e depois ir brigar quando der uma coisa errada e ir lá e lutar de novo e pôr dinheiro lá e investir pra que o negócio dê certo e briga e briga e briga e voa e faça, aconteço? Isso que é o sair do buraco. Voa e faça, aconteço. Daí eu consigo chegar na vibração da entidade e a entidade consegue voltar a atuar na minha vida e as bênçãos acontecem. Mas você percebe que a entidade tá fazendo esforço pra te alcançar, mas você também tem que fazer esforço pra alcançar a entidade. Faz a sua parte. Não vai cair do céu. Por isso que Exu não faz cair do céu. Por isso que Exu não atende o seu pedido, meu filho. Não atende. Exu de verdade não vai atender se não for justo, se não for mexedor, se não for bom pra sua evolução. Não vai atender. E aí que vem a questão. O que você tem feito pra aprender? O que você tem feito pra merecer? Se você não fez nada, infelizmente você não merece. Muito axé. Desculpa a energia. Tô com a energia mais elevada. Sem querer ofender ninguém. Só um choque de realidade. Gosto muito de cada um que me acompanha aqui. Tento interagir com todo mundo na medida do possível. Vocês podem ter percebido aí que eu respondo de vez em quando. E é isso. Muito axé. Um beijo, um cheiro. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Manda pra quem precisar. Um cheiro de novo. Tchau. Até o próximo vídeo.